Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa E mesmo assim infelizmente às vezes não parece adiantar Por que o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas Me diz se ainda passa o medo de não ser o melhor de mim E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui Me diz Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração Então me viro e giro para onde gira o sol Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto que eu encontro a luz ou girassol Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir Mas pra dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar E quase sempre é indesistência que o fracasso se resume Me diz Me diz se ainda passa o medo de não ser o melhor de mim E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui Me diz Me diz Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração Então me viro e giro para onde gira o sol Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto que eu encontro a luz ou girassol É por instinto que eu encontro a luz ou girassol